Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. E aí, estão acompanhando? Não estão ficando atrasados, não, né? É, porque complica. Quando a gente atrasa, não é isso? Complica, né? Um pouco. Então, olha só. Hoje, na nossa atividade de leitura, valendo nota, nós temos um texto, que é isso aqui, ó. Um texto. O texto se chama O Caldeirão da Bruxa. Eita! Do jeito que está perto do Halloween, tá vendo? O Caldeirão da Bruxa. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer a leitura. A tia vai fazer uma vez aqui, mas a outra vez vocês irão fazer em casa, tá bom? Então, vamos lá. O Caldeirão da Bruxa. Gato, sapo, rato e o cordão do sapato. Tudo na panela. Pó de café, botão de boné e unha no dedão do pé. Mexe com fé e joga tempero nela. Joga tempero nela. Joga tempero nela. Comida de bruxa é um luxo para o bruxo. Quem escreveu esse texto foi Glaucia Lenz. Foi a autora desse texto. E do outro lado, nós temos uma atividade que se chama Interpretação de Texto. Que é uma atividade sobre esse textinho que a tia leu agora. Certo? Então, se vocês quiserem ouvir novamente, é só vocês voltarem no vídeo. Tá legal? Ou então, leia. Que ainda é mais interessante. Então, vamos lá. Temos uma atividade aí do outro lado que diz assim, número 1. O Caldeirão é? Aí tem três alternativas. Da fada, da vovó ou da bruxa? Vai marcar um X na resposta certa. Número 2. Que animais aparecem no texto? Você vai marcar um X no animal que aparece no texto e vai escrever o nome deles. Quais são os animais que a tia citou no texto? Quais foram? Aí nós temos um saco, um pato, um gato e um rato. Então, vocês só vão marcar um X no quadradinho dos animais que aparecem no texto. E lembre-se de escrever o nome deles embaixo. Certo? Número 3. Temos três alternativas. Então, você vai marcar a resposta C. Marcar um X. Número 4. O texto é uma fábula, um conto, uma notícia ou um poema. Essa parte aí, a tia vai ajudar vocês. Certo? Vou ajudar vocês. Porque aqui vocês ainda não tem como ver os tipos de texto. Então, vocês vão marcar um X em um poema. Certo? Poema. Escrevam. Marquem um X em um poema. Pronto. Muito bem. Então, façam e não esqueçam de juntar todas as atividades e me entregar lá na escola. Tá bom? Para me pegar e corrigir. Certo? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau.